Morre, Kylie Aposei, jovem que virou meme no reality Pequenas Misses. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. A jovem Kylie Aposei, que participou do reality show Pequenas Misses, morreu nesta semana aos 16 anos. A norte-americana ficou bastante famosa por uma reação engraçada durante o programa, cena que acabou virando um gif bastante popular na internet. Não tenho palavras e nem pensamentos. Uma linda menina se foi. Por favor, nos dê privacidade enquanto lamentamos a perda de Kylie. Meu bebê para sempre, publicou Marcy Posei Gutterman, mãe de Kylie, no Facebook. Pouco antes de falar sobre a morte da filha, Marcy teria dito nas redes sociais que a adolescente se formaria no próximo mês. Kylie participou de Pequenas Misses quando tinha apenas 5 anos. Na época, ela competiu no concurso de California, Tropic, Arizona e virou meme na internet por causa de um sorriso bastante espontâneo. Depois de participar do programa, ela continuou aparecendo em eventos de moda. Em fevereiro, Kylie também fez parte do Miss Washington Teen USA, tendo publicado fotos sobre a ocasião. A jovem também havia se notabilizado por fazer apresentações de contorcionismo com o Cirque de Soleil e por interpretar a personagem Agnes no filme Ellie, lançado pela Netflix, em 2018. Ela havia completado 16 anos a menos de duas semanas. Após a confirmação da morte da jovem através da mãe dela, o Instagram de Kylie se encheu de mensagens carinhosas de fãs de todas as partes do mundo. Por enquanto, não há confirmação sobre a causa da morte da adolescente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho